E domingo foi dia de polo aquático em Bauru. As equipes das categorias juvenil e júnior da cidade enfrentaram o Paineiras, do Morumbi. E a equipe da capital levou a melhor nas duas categorias. A repórter Carolina Lorenzetti foi até lá para conferir. Quase caiu na piscina também, veja só. Dentro da piscina, os atletas se esforçavam para não entregar o jogo para o Paineiras. E fora dela, a torcida dava aquele empurrãozinho. Existe incentivo melhor que esse? Essa é a Pamela, torcedora empolgada. Ela assiste aos jogos por um motivo especial. É a namorada do treinador. Tem que pôr eles para cima, né? Isso faz eles ficarem mais fortes, mais confiantes, né? A torcida conta muito. Ela te ajuda também, dá os pitacos dela na equipe? Ela ajuda, sim. Ela dá as opiniões delas, mas... Mais por fora, assim, né? Mais só para mim, assim, em casa. Ela dá umas opiniões. As equipes sub-15 e sub-17 estão em sétimo, penúltimo lugar na classificação. Os dois times de Bauru são estreantes do Campeonato Paulista. E mais do que buscar o topo da tabela, esses atletas querem ganhar experiência. Eles precisam muito desse jogo, dessa experiência de jogo, o ritmo de jogo é outra coisa. Não tem como a gente adquirir isso só treinando. Já este Vinícius, também conhecido por Beicinho, joga polo aquático há dois anos e sabe que tanto ele quanto a equipe ainda tem muito o que aprender. A gente tem ainda bastante que melhorar, só que a gente, a cada jogo, a gente está crescendo mais, mesmo porque nosso treinamento diário é rigoroso, assim. E eu acho que foi bom, sim, um jogo bom. É, apesar da força da torcida, do esforço das equipes, não deu para os dois times de Bauru. Juvenil, dos atletas até 15 anos, perdeu por 16 a 3. Já o Júnior, dos meninos até 17 anos, perdeu por 15 a 4. Os times ainda enfrentam o Pacaembu e o Jundiaí nas próximas rodadas do campeonato e a gente acompanha para você.